Olá pessoal, bem-vindos! Hoje vamos acompanhar um pouco dessa fofura aqui que é a filha da cantora Thaís Reis e do MC Biel. Pra quem não conhece, né, eles são um casal muito simpático. Vocês vão amar acompanhar os vídeos da Pietra. Ela é uma fofa e ela tá indo pra natação, a mãe dela tá levando ela pra natação, mas ela já sai falando que não quer molhar o cabelo. E lá na natação ainda ela fala pra tia lá que tá segurando ela, né, que ela não quer molhar o cabelo. Essas crianças têm dessa, né, cada uma. Então vamos acompanhar aí um pouquinho dessa família incrível. Espero muito que vocês gostem, deixe o like, comente e compartilhe. Eu nunca ouvi dizer que a pessoa vai nadar e não quer molhar o cabelo. Olha, mãe! Olha lá, mãe! O que é aquilo? O que é? A viagem. Ai, ai, viu, gente? Tá com essa agora, a gente quer provar, não pode molhar o cabelo. Tá no esporte errado, não tá no... Eu não sei. Ele pode? Não sei. Você vai nadar muito? Vai molhar o cabelo? Não. Gente, isso tá muito barato. Eu posso provar. Pera aí, que eu gravei de outra vez, ó. A filheta vai rolar. Tá bom. O que é isso? E... Já... A bolinha é bolinha, só que é bolinha. Que jeito? Tá frio? Não. Hum, que gatona. Tá não, mãe. Ah, filma aí, você não tá bonita demais. Não tá não, eu não fio na minha atenção. Tá não? Você vai nadar? Vai mergulhar? Não, tá no óculos. Hum. No óculos que... Você vai deixar molhar o seu cabelo? Não. E como é que você vai nadar? Você não pode molhar o seu cabelo? Coloco em gilacila, assim. Que eu gilacinho. Hum. Eu gilacinho, mole. E sim de cor, tá assim. É mole, gente. Que eu gilar a minha merda. E é isso, segunda-feira. Sou como uma mãe comum. Como todas as outras mães que precisam cumprir os compromissos com os filhos. E aí eu acabei de deixá-la na natação. Já tô indo pra rua resolver outra coisa. Que é o tempo que ela fica na natação. E aí, que é perto aqui, tá? Aí eu resolvo o que eu tenho de resolver e volto pra buscar. Pra buscar lá na natação. Entendeu? Segundo ou, né? A gente é artista. A gente já cantou. Final de semana. Na semana, tudo volta ao normal.